Bem, a experiência não poderia ser melhor, porque nós estamos, mais uma vez, por meio deste evento maravilhoso, que é o Gramado Summit, colocando o Estado do Rio Grande do Sul como sendo um Estado extremamente inovador e demonstrando essa inovação, inclusive por meio de importantes eventos que não deixam de ser plataformas de conexão entre pessoas, empresas e sociedade. Bom, nós estamos tendo movimentos no âmbito da formatação, formação e consolidação de ecossistemas de inovação por todo o Estado do Rio Grande do Sul. A Serra Gaúcha também é um exemplo disso. Isso é importante porque você começa a ter um diferencial em todo o Estado e juntos crescemos, porque algo que, inclusive, está na marca, na nova marca do governo do Estado, o futuro nos une. Nós só conseguiremos chegar ao futuro que queremos se trabalharmos juntos com as nossas diferenças, as nossas características, que é exatamente o que faz o nosso Estado, o Estado do Rio Grande do Sul, um Estado potente, inclusive no âmbito da inovação. É que nós tenhamos momentos como esse, de aproximação, que a gente crie a nossa identidade e cada vez mais possa trabalhar a cultura da inovação nos diferentes segmentos e com os diferentes atores. E, para além disso, que a gente também faça cada vez mais uma aproximação das temáticas da inovação com a educação, para que as nossas crianças e os nossos jovens estejam preparados para este novo mundo. Quem puder estar aqui esteja para conhecer todos os ambientes, os speakers que estão apresentando, os seus cases, as suas possibilidades de construções na área de inovação. E, para além disso, as empresas que aqui estão presentes, as startups. Então, estejam aqui presentes e, se não puderem estar este ano, que se programem para o próximo, porque nós teremos o Gramado Summit em 2024, de 10 a 12 de abril. Sorria, você está na X-Play TV.